Pela estrada Quero ver quem vai embora Não sei se vou ou não Não sei se vai dar Não sei se vou ou não Não sei se vai dar Quero ver quem vai embora Antes de eu mandar O homem tinha a armadura Difícil acreditar Não sei se vou ou não Não sei se vai dar Não sei se vou ou não Não sei se vai dar Quero um pouquinho mais de carinho Quero um pouquinho mais de amor Quero um pouquinho só de denguinho Fala pertinho comigo amor Não sei se vou ou não Não sei se vou ou não Não sei se vai dar Não sei se vou ou não Não sei se vou ou não Não sei se vou ou não Não sei se vai dar Não sei se vou ou não 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 Não sei se vai dar Obrigado.